Vem a dois infinitos, né? Infinitos. A capa de VT, a capa do Anny, né? Essa capa aqui. E eu, na época quando eu ganhei, eu achei que ela veio com a saga do infinito, né? A saga do Thanos. Só que depois eu vou descobrir que não é. Que a história é também boa, muito boa essa história. A capa do Toy Story, né? Capitão América, com ele fazendo o Fintiço. Os iluminados, o diólogo da Ritma, Lifa Z1. A conta capa, né? 156 páginas, 29 e 34. Aqui, eu não achei isso aí. Eu acho que trabalhei sozinho. É interessante, né? Como falam os condensado, o pessoal que é especialista nesse assunto, que tem bastante quadrinho. Que leu toda essa fase. Fala que é legal, né? Ler. Ah, completo, mas é... Fala que é legal, né? Aqui tem pegadinha original, então vai ter a ver. Também tem esse item mesmo. Então, eu já vou começar aqui, deixa eu pegar essa aqui, tá? Então, é... Eu não achei confuso. É... Roteiro, Adjunta, Rickman, Infazio, Arte Final, Grão, Anclo. A história vai começar, né? Com o Senhor Fantástico. Então, eles vão ser os vingos dois. Que vão estar presentes. O Capitão Omega vai sonhar, né? E vai mostrar que o Capitão Omega teria joias, né? Ele tem que pedir a recursão. Só que ele desfriu a joia, assim, a... O Amor ficou bravo. Até que... Aí, os vingos dois, né? É o nome da desapagamento dele. E ele, e o avião, e o... Avi... E o Thor... Vão querer confrontar o Stark. Até que o Stark comenta, né? Que... Que ele... Que ele... Que lá, né? Onde ele tá, não é só... Onde ele... Onde ele trabalha. É, ele fica cheio de amargura, né? Tem demais isso aqui. Que eles vão... Eles vão... Eles vão montar, né? Ah... Interessante que aqui... Eles vão montar por tempo, tá? Então... Vou viajar mais 48 anos do futuro. Vão encontrar o gavião aqui, o velho. Os... O gavião aqui, o velho. Interessante, né? Que eu... Aí os vinha dois, né? Essa arte é bem bonita. Então... Tem assim. É, a arte bem bonita mesmo. Então aí, o gavião, né? Então, só com o Stark. Até que eles vão conseguir voltar, né? Voltar não. E pro outro. O gavião vem voltado pro tempo original, tá? Então... Ah, o Stigma aqui. Eles vão estar nesse... Mais... É... Que eles vão estar nesse futuro daqui. Que eu acho que é contato pelo Ultron. Não sei. Eu acho que é. A gente mostra o flashback, né? Que é contato pelo Ultron. Então, bem interessante. E claro, né? Aqui, ó. Ele vai ficar ali mesmo. Eles vão encontrar o Capitão e a Viva Negra. O Filho do Senhor Fantástico. Então, ele vai comentar. Que lá não... É uma nave. Interessante que ele vai falar uma coisa do lugar do Capitão, né? Falar sobre... Correu. Sobre... As coisas, né? Que é o essencial. O estigma ele tá... O estigma ele tá aqui. Vai tá com fome. Ele vai sementar uma foto e tal. E hoje eu vou descobrir que aqui é o Groot. Essa água é aqui. Depois que os dois vão sumir e tal. O Capitão Maga então vai ficar 50 mil no futuro. Que vai... Que vai... Que essa edição aqui, né? Essa edição aqui. O S6. Que ele vai ter o uso de derrotar. O que ele vai conseguir derrotar ela. Esse foi o momento. É que ele vai... Até que o rapaz de ferro vai me ajudar ele, né? O rapaz de ferro vai falar que ele é o Kang. Muito interessante, né? Essa é a edição também do... Do imorto e do Kang. Então eles vão... Falar, né? Que são as mesmas versões de si mesmo. É interessante. Vai falar. E o Capitão, né? Ele vai enfrentar esse... O Kang, né? Ele vai conseguir recuperar a joia. Ele vai voltar, tá? Então as minhas dois saques sumiram. E eu vou voltar... Voltar pouco tempo depois. Aí o Capitão... Aí eu vou esperar três horas, né? Ele vai esperar três horas. Aí ele vai esperar um pouquinho. Aí ele vai buscar o Capitão. O Capitão chegou. O Capitão comenta aqui o... Fala que os amigos deles, que é os Illuminates, são os maiores inimigos deles. A gente conheceu. Então aqui é conta a capa, né? As capas na galinha. A capa variante da tinta. Da 29, né? A capa da tinta. A capa variante da tinta. A capa variante da tinta. A tinta e um. A tinta e dois. A tinta e três. A tinta e quatro. Aqui a gente tem a montagem de capa das quatro edições, né? Então é bem interessante. Aqui tem uma art por... Versus, Perspective... Aqui tem uma gana, né? Nas outras quadrinhas da nova Marvel. Esse embeve, acho que eu vou combater. Esse embeve eu vou ter. E eu vou botar no amigo. Esse aqui. Esse aqui só. Esse aqui nem me tá ajudando no meu carrinho da Amazon. Acho que mês que vem eu compro ele. Então, galera, é isso. Deixa o like. Aqui, tchau.